Beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Vinícius Lopes e eu estou aqui gravando um vídeo bem simples pra avisar sobre o nosso canal. Desculpa ele por esse prender aqui na minha roupa, ó. É por causa que aqui está o meu microfone. Deixa eu mostrar. Aqui está meu microfone improvisado. Aqui, ó. Meu fone não funciona, então eu coloquei isso aqui como meu microfone. Ele funciona muito bom, né? O microfone, vocês estão vendo. E aqui é meu fone, ok. Deixa eu ver aqui, ó. Vou mostrar pra vocês porque que eu estou com esse fone e com esse microfone aqui bem... Eu vou mostrar aqui pra vocês porque que eu estou com esse microfone e esse fone bem improvisado. Calma aí. Rapidão, rapidão. Esse microfone aqui improvisado, por causa disso, eu comprei uma câmera nova, ok? HD. Ao contrário, HD. Aqui é uma câmera bem bonita, hein? Ela funciona muito bem. Mas enquanto ela está carregando, eu estou aqui com essa câmera e esse microfone improvisado, entendeu? Deixa eu mostrar aqui porque que eu estou com esse microfone improvisado. Deixa eu mostrar como que é. Ó, aqui eu tenho uma dupla entrada no meu celular. Esse celular, esse daqui é o desse fone. Se eu desconectar, eu vou parar de ouvir o que eu estou falando. E isso daqui é o meu microfone. Aqui, ó. Ele vai até aqui, ó. Da hora, né? Tá. Esse vídeo aqui é mais pra dizer sobre o canal mesmo. O canal, ele vai consistir em vlogs. Só vlogs. Tudo que não vai ter lá no meu canal vai ter aqui, ok? É... Assim. Tudo que não tiver, perdão. E eu terei um... Eita, caramba. Esse... Se vocês quiserem... Rapidinho. Se vocês quiserem que eu fale como fazer isso daqui, esse microfone, Coloca aqui nos comentários, ok? Eu já... Já estou começando a criar o canal aqui direitinho. Quer ver, ó? Youtube. Por causa que é assim. Eu tenho o canal no Youtube. Tudo certinho. Só que eu não tenho o... Eu tenho a conta no Youtube, só que eu não tenho o canal no Youtube. Entende? Por isso que eu tenho um monte de chamada nele. Então eu vou criar o canal aqui, ok? Vinícius Lopes Santos, comparecer ao estúdio de criação. Ok. Enquanto eu faço isso, eu vou... É toda hora o áudio. Enquanto eu faço isso, eu vou mostrar aqui pra vocês. Rapidinho. Será que é o meu canal de games? Vai estar aqui na descrição. E os meus parceiros também estarão aqui na descrição. Minhas redes sociais, meu aplicativo, meu todo. Ok? Gerenciador de vídeos. Sei lá. Sei lá. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O que eu posso? O que eu posso? Tá bom. Deixa eu parar com isso. Tá. Isso daqui será consistido só em vlogs, ok? Essa qualidade aqui tá meio ruim, eu sei. Mas é enquanto aquela câmera ali não carrega, ok? Ela é muito boa, aquela câmera, ok? Pessoal, desculpa aí por esse vídeo pequeno. Porque eu tô assim todo soado por causa que está a 33 graus aqui em São Paulo. E por esse microfone improvisado aqui. Porque tá tremendo assim. Tá tremendo por causa que, né? É, eu tô sem tripé. É o tripé... Quer ver? É só pra aquela câmera que eu tenho aqui. Muito obrigada. Valeu, os fellows. E tchau. Se inscrevam no canal ainda dos nossos parceiros.